Tu és o céu dos meus sonhos A mais linda flor Amor, eu já te pedi na oração dos meus dias A graça de ter uma noite, seu calor Vem trazer seu corpo para meu corpo Vem trazer mais vida, a minha vida Vem me dar o dia maravilhoso Vem me dar a noite mais colorida No meu castelo de sonhos, tu és a rainha Tu és meu caminho de amor Meu eterno desejo Amor, de amor eu me entrego Para ter uma noite O gosto de ser o dono dos seus beijos Vem trazer seu corpo para meu corpo Vem trazer mais vida, a minha vida Vem me dar o dia maravilhoso Vem me dar a noite mais colorida